Mais uma eliminação do Big Brother Brasil. E tamo aqui pra comentar com vocês, né, voz do além? Sim, eliminação essa sem novidade, né? Sem novidade. Já era o que a gente previa. Mas ao mesmo tempo, eu confesso que eu achei que a porcentagem... Deu uma mexida aí, não deu não? Eu acho que era o que a gente previa já. Porque a gente via nas pesquisas que o Davi tava entre 20 e 24%. Sim, só que na hora do programa você viu o tanto de voto? Pra quem não assistiu, teve 224 milhões de votos. Sim, eu acho que já é o recorde da temporada. Nossa, foi muito voto. Nossa, foi muito... E teve... Durante o programa, vai aparecendo embaixo às vezes, tipo... Quantos votos estão sendo por minuto? Por minuto? Chegou a um milhão de votos por minuto. Eu acho que aí que deu uma diferença na porcentagem. É, pode ser, pode ser. Se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de react, de reality, de fofoquinha... Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou voz do além. Vamos logo falando, porque hoje foi uma coisa diferente. Porque o Tadeu liberou a Alane aí do paredão antes mesmo de dar o comercial e finalizar a votação. Pegou todo mundo desprevenido, né? Inclusive quem tava em casa, porque a gente não esperava que ele ia fazer isso. Exatamente, o Tadeu foi e falou Alane, você tá fora do paredão, não é sobre você. Alguma coisa nesse sentido. E aí, só me lembrou sabe o quê? Manu e Prió. O paredão do Manu e Prió, você lembra que o Thiago Leif liberou a... Mari Baianinha. A Mari Baianinha. É, é... Não sei se ele fez pro povo lá dentro próprio falar. Tipo, será que tem uma guerra lá fora? É porque... Uma guerra de torcida. A Alane levou só 0,94%. Eu vi que muita gente na internet não gostou dele ter liberado ela antes, né? Porque falou, ah, ela vai ficar se achando a favorita e tudo mais. Mas eu penso que se eu tivesse lá dentro e fosse liberado antes e assistindo as edições do BBB, eu ia pensar assim... Não, é. Ih, eu não sou nem amado, nem odiado, eu sou uma planta. Não, é, porque se você é favorita, você tá ali, ó. Exatamente. Beatriz, que sempre assiste Big Brother, ficou aí assim, ó, espantada. O que que aconteceu? Tadeu nunca fez isso, não tô entendendo nada. Mas o negócio é um alívio, né, também. É, e ao mesmo tempo é isso, acaba bagunçando a cabeça deles. Por que que foi liberado? Ela teve pouca porcentagem? É uma disputa de torcidas? Será que muita gente votou? Será que pouca gente votou? Eu acho que o Tadeu fez isso, porque eles lá comentam toda hora, o dia todo, sobre outras temporadas de Big Brother. Então, eu acho que o Tadeu fez pra remeter ao paredão do Amanu e do Prió. Você cismou com isso? Sim, nada me tira isso. Essa é sua teoria. Pra eles ficarem na cabeça que, tipo, nossa, o negócio lá fora tá muito forte. E o Tadeu colocou aí muita gente, as pessoas, pra pensar os discursos dele. Os últimos discursos têm sido muito bons, né? Tem, o de hoje foi mara. Ele teve um outro discurso aí no dia de hoje. E aí, na câmera só tava Michel e Davi. Era um discurso voltado pros dois. Então, provavelmente, não foi uma decisão que a direção tomou em cima da hora de liberar a Lani. Eles já deviam ter conversado isso há muito tempo, já que a porcentagem dela foi muito pequena. E aí, o Tadeu faz o seguinte discurso. Quando eu terminar, seremos treze. No estudo da psicologia social, existe um conceito chamado avareza cognitiva. O ser humano consegue fazer raciocínios complexos, pensar profundamente sobre qualquer questão. Mas sempre que dá pra economizar, o nosso cérebro é muito pão duro. Ele adora economizar energia. Economizar energia é um traço importante na nossa evolução, né? Guardar pra quando é realmente necessário. E pra economizar energia mental, a gente recorre a atalhos cognitivos. A gente busca simplificações, generalizações, estereótipos. A gente coloca as pessoas em gavetas com rótulo. E se as pessoas te botaram numa gaveta e você acha que não merece, você não quer estar ali. Como faz pra fugir? Aqui no BBB, a gente poderia falar do cara que vence uma prova atrás da outra, que tem uma estratégia tão simples e ninguém consegue imitar quando vão descobrir o seu segredo pra vencer tanto. Michel, era nessa gaveta que você gostaria de estar? Mas se não te colocaram nessa gaveta ou em outra, onde você gostaria de estar? Aí ele continua falando. Eu até me perdi. Você precisa fazer mais. A gente poderia falar do cara que prepara as mesas de café da manhã mais lindas da história do BBB, que arruma a casa toda e corta o cabelo de todo mundo, mas se não te colocaram nessa gaveta ou em outra, onde você gostaria de estar, você precisa fazer mais. A gente poderia falar desse baiano, talvez alguém chamasse de um cara comum da Bahia, mas que na verdade é extraordinário na sua luta, que trabalha muito desde muito novo, que vende água no balde, na obra, que tá na pista rodando o dia inteiro, que é na frita, que frita hambúrguer e cozinha pra ajudar na renda de casa, é guerreiro, é aguerrido. Mas isso não te coloca em gaveta nenhuma no BBB. Aí essa hora aí ele começou a ficar nervoso, né? É. A gente poderia falar desse mineiro que representa a luta de tanta gente. Também já foi motorista e também caixa de evento, operário de produção, cuidou de criança, foi animador de festa, estudante de veterinária e professor de geografia. E Lady Ellen ofegante nessa hora aí. Nunca foi chamado de professorzinho, mas pouca gente sabe o professorzão que você é. O trabalho lindo que você já fez, inclusive em presídios. Aí ele já terminou com a história do professorzinho, né? É, provavelmente. Vocês lembram lá que o Bim, supostamente, teria chamado... Ele achou que o Bim tinha chamado ele de professorzinho, mas não chamou. Aí o Tadeu falou. O Tadeu fala, né? Mas isso não te coloca em nenhuma gaveta no BBB. E é interessante porque o Tadeu, ele meio que amarra as histórias das pessoas, dos dois, né? Histórias anteriores ao programa, pra dizer que isso não te coloca em nenhuma gaveta no BBB. Tipo, não adianta você ter vivido uma história X lá fora, nada vai ter vir aqui. Se aqui dentro você não fizer nada, né? E aí ele fala, Pra alcançar a reputação que você quer no BBB, talvez seja preciso fazer mais. Ir na direção certa. Isso vale pra todo mundo. Mas quem é capaz de fazer isso? Ajustar a rota no meio do voo? Lembre-se por que você entrou no BBB. Qual é o seu objetivo aí dentro? Você está se afastando do caminho certo ou está indo certinho pro destino que imaginou? Isso vale pra todo mundo. Repito, se está na rota, acelera, vai com tudo. Se não está, ainda dá tempo de apontar para o rumo certo. E é interessante quando o Tadeu fala isso, porque de alguma forma, ele mostra pras pessoas que acham que existe um jogo vencido, pra elas não desistirem. Sim, mas ao mesmo tempo aqui, eu tô acompanhando aqui o Pay Per View, eles já estão comentando aqui, a Isabelle mesmo tá falando, que não é mais possível mudar o jeito de ser nessa altura do campeonato. Se você chegou até aqui desse jeito, é desse jeito que você vai ser. Então não entenderam, Tadeu. Não entenderam, viu? Aí o Tadeu fala, se não está, ainda dá tempo de apontar para o rumo certo. Qual impressão você vai deixar aqui? Mais cedo ou mais tarde, essa sua reputação vai ser colocada em jogo. Para jogo. Para você que sai hoje, eu digo que, por você achar que está certo, porque você já teve sinais que indicavam que você estava certo, os acontecimentos podem parecer uma resposta pra você. Já chegou a hora de saber a verdade definitiva. E hoje o resultado vai surpreender muita gente. E aí, gente, o final é muito bom. É, porque nessa hora aí, eu comecei a duvidar, cara. É muito bom. E eu comecei a duvidar. Ele falou, e hoje, duvidar do que a gente esperava, né? Sim. Que é o Michel que ia sair. E hoje o resultado vai surpreender muita gente. No fim do dia, uma frase vai prevalecer. Opção 1. Pequenos escritores podem escrever grandes histórias, que é a frase que o Davi fala. Opção ou opção 2. O fraco voltou, sou. Que foi uma vez que o Davi chamou o Michel de fraco, e ele falou que se ele voltasse do paredão, ele ia falar isso. Ele ia falar essa frase. Aí o Tadeu fala, Davi, pode se despedir do Michel. Michel, quem sai é você. E aí, nessa hora, a casa toda, Clara, fica... Desaba! Fica aí. Bota a cara de Lady Ellen. A cara da Lady. Bota a cara. Lady e Yasmin são as que ficaram mais, assim, chocadas, né? É, é claro. Ali com o resultado. E eu tô aqui no pay-per-view aguardando Lady Ellen jogar as coisas na piscina. Pois é, a Lady e a Yasmin. E a Yasmin ficaram falando. A Lady falou e a Yasmin concordou. Sim. Festival da promessa, será? Vou esperando aqui pra Lady. Ó, o Davi ficou com 28,73%. E o Michel com 70,33%. Aí a gente tem as duas. A Laura, foram mais de 224 milhões de votos. Você vê que as duas ficam paradas, assim, durante um tempo. Mas não foi só as duas que foram chocadas, não, tá? É, muita gente, né? Eu vi uma cara de choque da Isabelle. Aham. Vi uma cara de choque do Matheus também. É. E a Fernanda ficou muito chocada quando dispensou a Alane. Você viu na cara dela que, tipo... Quando o Tadeu começa o discurso, ela tá engolindo, assim, preocupada... É, o próprio meme da Nazaré, fazendo conta. É, exatamente. Foi. E aí o Michel despediu de todo mundo, agradeceu todo mundo ali pela presença, por estarem junto com ele, construindo essa história. Falou que não se arrepende de nada do que ele fez. E então o Davi comemorou, a Alane também comemorou. Depois os dois pularam juntos, se abraçaram, comemoraram muito. E esse aqui foi o resultado que tá lá no site do G Show, da Média Ponderada. Nessa edição que tem aí o voto único, que é por CPF, e o voto da torcida. E eu acho engraçado, porque não tem tido uma discrepância entre o voto da torcida e o voto único, né? Sim. Se você olha, olha ali. A média da Alane de voto único, 1,47. Voto da torcida, 0,47. Sim. Davi, 28, 28. Michel, 69, 71. Só mostra que foi uma boa, né? Eles fazerem esse tipo de votação a partir desse ano, né? É, porque de alguma forma, né, muito se comenta sobre votações anteriores. A compra de robô, Dylan House pra votar e tudo mais. Então, de alguma forma, foi por isso que eles colocaram essa média aí entre o voto único e o voto da torcida, né? Nesse momento lá dentro da casa, ainda estão repercutindo um pouquinho sobre o discurso do Atadeu. E a Fernanda tá falando que ela sentiu que uma parte foi um esporro. Que ele falou como se, tipo assim, estivesse falando. Olha, eu vou falar pra todo mundo de novo o que eu já falei antes, sabe? E o Davi tá tentando entender. Ele tá dizendo aqui que ele tá bugado e que ele até agora não entendeu muito bem o discurso do Atadeu. O discurso, né? Ele falou que ele ficou preparado pra pegar a mala dele. O Davi, que ele comemorou a volta dele. Mas eu acho que ele não comemorou tanto, porque justamente ele tá tentando entender. Ele perguntou à Alane o que ele quis dizer, à Beatriz. E aqui, ó, inclusive tá acontecendo lá agora também, que a Geovana acha que o paredão do Michel contra o Davi foi tipo o Manu e Prior. Que é o que você falou. Tá vendo? Cara, fui cirúrgico aqui. Fui cirúrgico aqui. Fui, cara, nunca fui tão cirúrgico. Estão lá achando que foi isso, gente. Vamos respeitar. Ó, e vamos as outras pessoas aqui. Porque a Yasmin tava conversando com o Lucas, Henrique. Assim que acabou o paredão também, e com a Leide. E falou, eu acho que o Davi é um dos favoritos. Aí o Lucas falou, eu também acho. Desde quando o paredão do Marcos, o Marcos saiu. A Leide, eu também acho. Então já estão aí com essa possibilidade, pensando sobre isso, né? E a Yasmin aqui tem uma faladela, ó. Muita, muita coisa que você não imagina depende da edição. Muita coisa depende de como a história é contada. Não adianta isso que ele tá falando. Ou seja, ela tá duvidando um pouco de como as coisas estão aqui fora, né? Aham. A Fernanda falou o seguinte, ó. Ela falou que entendeu o discurso do Tadeu como colocar as pessoas em gavetas, né? E aí ela falou que... Ela deu o exemplo do Davi. Ela falou assim, a maioria da casa coloca o Davi na gaveta do problemático. E o público não colocou ele nessa gaveta. Então as pessoas já estão comentando sobre o discurso. E tentando, talvez... Será que vai ter recálculo de rota? Vai ter recálculo de rota. Gente, coloque aí nos comentários. Mô, disse que ia jogar, ia fazer, não sei o que ia acontecer na piscina. Jogar a mala na piscina. Se não jogou, meu amor, isso já é recálculo de rota. É verdade, é verdade. Falando em Lady, ela tá aqui conversando com a Yasmin lá fora. E quem é essa pessoa? Buda. Buda aqui, ela tá falando que adora cunhã. Mas ele quer chamar de... Adora cunhã, mas ela é planta. Não saiu, não saiu... Ela faz o que aqui dentro de casa? Não saiu por quê? Porque ela é a melhor amiga do Davi. Ou seja, a Lady tá começando a suspeitar que o Davi é forte aqui fora. E que por causa dele, a Isabelle não saiu. A Isabelle tá lá, mesmo sendo planta, segundo a Lady, entendeu? E aí, gente, hoje a gente teve aí uma despedida, né? Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu antes do Paredão também. O Michel chamou a Raquel ali, mais a Giovanna, pra conversar. Eles tiveram uma conversa bem bonita. Trocar, choraram, se emocionaram. Foi bonito a Raquel falando. Ah, foi fofinho. É, Raquel, que é muito próxima aí do Michel junto com a Giovanna. Raquel falou que entendeu por que ela não entrou nas outras edições em que ela se inscreveu. Que é justamente pra conhecê-los, pra ter eles ali como apoio durante essa estadia na casa. Sim, e é legal você ver que independente disso, né? Independente do que você acha dos dois. Ai, vocês são planta. Não deixa de ser uma amizade bonita, né? Sim, claro! É uma parceria muito bonita, realmente. É legal de ver, né? Essas coisas que o jogo proporciona no sentido da convivência. Porque você entrar e não ter um porto seguro deve deixar o jogo muito mais difícil, né? Que alguém que você confia, de alguma forma... É claro que às vezes a gente questiona se faz amizade em pouco tempo ou não. Mas a gente também tem que entender, às vezes, assim, lembrar que a temporalidade deles lá dentro é muito diferente da nossa aqui. A pressão, o confinamento, as informações, a restrição de informações, a maneira como a cabeça fica tentando entender o que acontece, né? Você encontrar uma pessoa que dá a match com você, deve ser um lugar de muito... Conforto, né? É, um porto seguro mesmo, né? É verdade. E eu tenho a impressão de que vai ser uma amizade que vai durar. Você acha? Essas amizades de terceiro ano, que fica pra vida inteira, sabe? Se for terceiro ano, então não dura. Porque a minha, olha, tá nos dedos aqui da mão quem é que eu conheço ainda. Eu tenho, eu tenho. Ó, a Isabelle e a Beatriz conversaram aí na parte da tarde também. Se você não viu, a gente lançou um vídeo mais cedo, um vídeo anterior contando coisas que aconteceram durante o dia da terça-feira antes do paredão. Então a gente vai comentar algumas coisas que a gente ainda não tinha comentado, tá? Isabelle e Beatriz conversaram. A palavra inútil veio de novo na conversa. A Isabelle falou que pra ela é uma palavra muito forte, que é quase um xingamento nesse caso. A Beatriz falou que ela também não usaria essa palavra, mas ela ao mesmo tempo fala o seguinte. Ela diz que ela entende, de alguma forma, que por ter sido o Davi que falou, ficou muito mais pesado porque já tem a relação das pessoas com o Davi. Então a Beatriz pontua isso. E ela ainda lembra sobre a questão dessa palavra ter sido colocada no sincerão. E ela fala assim, que se por um acaso a gente condenar o Davi por ter falado essa palavra também vamos ter que condenar Alane, Rodriguinho, Vinícius e falar do Tadeu também. Porque o Tadeu mandou a gente falar naquele tempo lá. Então ela fala mais ou menos isso com a Isabelle. Essa foto é muito boa, né? É, é bonita, né? Parece uma capa de filme. Não parece? É verdade. Tipo, boyhood. É, é verdade, é verdade. Aí depois elas continuam ali falando, conversando algumas coisas. A Beatriz fala pra Isabelle que ela entende que o Davi tem um perfil de jogador, que joga mais sozinho. E ele vai numa coisa e vai e acabou. E querendo ou não, é o jeito dele. E aí elas conversam sobre também ele ter falado aí o que a Beatriz e Alane tinham comentado com ele no quarto sobre o voto da Lady e ter suspeitado aí sobre a questão do voto da Yasmin também. Num outro momento, a Beatriz também fala sobre o que ela pensou sobre isso. Que ela diz que o Davi errou. Ela diz o seguinte, eu acho que ele errou muito, porque ele prometeu pra Alane que não ia contar, mas no calor da emoção ele foi lá e soltou. Eu vou ter que pedir desculpas pra Lady por ter contado o voto dela pro Davi, mas não sei se ela vai querer falar. E isso vai acontecer antes do programa começar. A Beatriz vai pedir desculpa pra Lady e a gente já chega lá. Teve um outro momento aí também, que foi muito repercutido na internet, que foi o seguinte. Tava no quarto aí do líder o Lucas, a Yasmin e a Lady. E eles estavam tentando pensar em nomes pro grupo deles. Pensando, ai, gnome é forte, dá medo, fada, a gente já entende o que que é. Qual é o nome que a gente poderia dar? E aí começam a surgir vários nomes. Até que a Lady fala, olha, poderia ser trilogia. Aí a Yasmin fala, trilogia dá medo, será? Aí ela pergunta pro Lucas, o que que te dá medo? O que te impõe respeito? Aí o Lucas vai e fala assim, Camila. Camila, que é o nome da ex-esposa dele, que pra ele ainda é atual. Aí a Yasmin ainda brinca assim, não, Camila, não tem grupo pra chamar de Camila. Meu Deus. Lucas, que não tá sabendo o que que tá acontecendo. Lucas, eu acho melhor você já encomendar sua saída pra semana que vem. Falou aí também, durante a parte da tarde, o seguinte. Eu não queria que a Camila, que é a ex-esposa dele, ficasse 100% ali nas redes sociais, nas redes dele. Porque pra ela deve ser duramente difícil, porque é o marido. A função de administrar o bagulho do marido dela, de ter que lidar com os comentários escrotos. Mal sabe ele que a ex-esposa dele tem mais de 1, não sei quantos milhões de seguidores. Tá mais estourada do que a Deolane. É, é verdade, vou te contar. E aí teve um outro momento também, durante a parte ali de fora, quando eles estavam conversando. Foi até no mesmo momento em que a Lady fala que vai jogar as roupas do Davi e a Yasmin concorda. Em que eles estão falando, e a Lady comenta sobre a Alane ter medo do cancelamento. Justamente por a Alane ser uma pessoa que, de alguma forma, já tinha um reconhecimento aqui fora. Por ser conhecida no seu estado, pelo concurso de beleza que ela ganhou. E aí ela fala assim, como ela diz, pipoca gourmet. E aí a Lady completa, eu sou só o milho. E aí a Raquel fala, eu não sou nem a pipoca, eu não fui nem colhida. E eu achei engraçado, porque assim, ao mesmo tempo que ela fala que ela não foi nem colhida. É como se ela falasse, ô Lady, ô Raquel, tu tá dizendo que tu é planta, né? É praticamente isso. E a Lady também, né? A Lady também. A Lady que em vários momentos aí, ela... Mas a Lady, ela fala que ela é planta. Sim. E direto ela fala, vou ali dormir meu sono de planta. Sim, só que a Raquel, ela se zoa. A Lady, parece que não. Parece que a Lady, ela tem uma consciência pura de que ela é planta. Eu acho que ela tem consciência. E não é à toa que ela fica tentando cavar a história o tempo todo. Porque ela sabe que o negócio não tá legal. Eu falo isso aqui, ó, já tem, ó... E a Beatriz, como eu disse, antes do programa começar, foi até a Lady pra poder pedir desculpas. E disse o seguinte, Lady, eu vou aproveitar aqui e te pedir desculpas sobre ontem. Aí a Lady fala, tá, já foi. Se for falar a mesma coisa de ontem, nem precisa. Aí a Beatriz fala, não, não vou nem falar. Eu sei onde eu errei. E quando eu erro, eu não tenho problemas em pedir desculpas. Se vai aceitar ou não, é com você. Mas desculpe por ontem. Sei onde errei exatamente. E é isso aí. Aí a Lady fala, tá. Então a Lady que tá aí... A fulpistola. É. A Lady que foi... Até falou pras meninas que agora não tem mais aliança entre elas, né? A Lady deixou isso bem claro. Eu quero ver muito comportamento de Lady amanhã, cara. Por quê? Nessa madrugada. Nessa madrugada. Eu quero ver se ela vai perdoar Beatriz e Alane de verdade. Será? Quero ver se ela vai tentar voltar ali com a amizadezinha no Fadas. É? É, com o Davi eu acho que não. Mas ali no Fadas, com a Bia, com a Alane... Será? Que a amizadez tá meio estremecida. Quero ver o que ela vai fazer. Hoje no programa, a gente teve aí alguns VTs. Vamos só passar por eles, pra quem não assistiu o programa. Teve um VT contando sobre os grupos. Era uma vez no Big Brother. E aí, separando o grupo Fada. Aí ali, de alguma forma, o grupo também Alphaville ou Alphavela, né? Que eles se chamam, que tá aí procurando um nome. Aí você vai se perguntar o que Vanessa Camargo tá fazendo aí. A Vanessa Camargo ainda tá aí. Aliás, a Vanessa Camargo apareceu muito hoje na edição. Hoje ela foi a protagonista da edição, não foi? Vamos falar sobre isso daqui a pouco também em outros VTs. E aí, também tem o grupo do Gnomo. E você vê que lá no fundo, tem aqui, ó, o puxadinho Gnomo. Tem Bim, e do outro lado tem Isabelle. Como se eles estivessem afastados dos grupos, né? Que a gente sabe que são pessoas que jogam sozinhas. Aliás, o Bim fala que talvez ele seja o único jogador da história do Big Brother que jogou sozinho. Nossa, fazendo aqui? Eu acho que é do Big Brother mundial, cara. É do Big Brother mundial. Nenhum país teve quem jogou sozinho. E aí, a gente também teve um VT da Pitel. Um VT bem bonito. Foi. Que são aqueles VTs que eles sempre escolhem um personagem aí da história. Pra poder meio que contar a história na casa e fazer relação com a história aqui fora. Sim. E aí, permita que eu não fale, não as minhas cicatrizes. Que é aquela música muito bonita, aliás, né? E aí, vai contando um pouco da história da Pitel. Foi bem bonito o VT. Sim, e só reforçou o que eu sempre acreditei, cara. A Pitel é uma personagem maravilhosa que não foi desenvolvida. Por ela mesma. Por ela mesma. Ah, tá. Ah, tá. Meu amor, como que eu queria ver Pitel florescendo nesse jogo? Desde o início, que a gente aqui sabe. Uai, então você pode torcer muito pra Fazenda. Porque nesse jogo aqui, não tem jeito. Será que ela vai? Não, não vai. Será que ela iria? Eu acho que não. Não, eu acho que na Fazenda... Gente, já jogo aí. Bota o seu comentário. Quem você acha dessa edição que a Fazenda convidaria? Posso chutar três? Três? Vai, chuta. Que vem logo na minha cabeça. Fernanda. Fala sua parente, Leide. E Bin. Fernanda, Leide e Bin? Bin é a cara de que vai entrar em Fazenda. Não, não. Sim, sim, sim. Ó, quem entraria na Fazenda? Fernanda. Eu chutaria, tá? Os meus nomes. Ah, não. Tem gente que já saiu. Fernanda. Nizam. Nizam. Nizam é a cara da Fazenda. A cara da Fazenda. Fernanda, Nizam. E eu chutaria ainda uma terceira pessoa. Quem? Que foi completamente esquecida dessa edição. Mas o pouco tempo que ficou, rendeu. Maicon, tia da merenda lá. Pra mim, os três são a cara da Fazenda. É verdade. Coloca aí nos comentários os seus três. Quem vocês acham, gente? É verdade. Vamos já começar a fazer um bom bom da Fazenda. Um esquenta da Fazenda. Hoje também teve aquele quadro com o Luiz Miranda, em que o Rodriguinho participou. Você percebe aí que é um quadro de comédia, né? Ele sempre brinca muito. Aí ele utilizou aquele... É como se fosse aquele negócio de ver se é verdade ou se é mentira. Que tinha no programa da Márcia. Que a pessoa fala. Tinha. Da Márcia? Márcia Goldsmith. Mexeu com você, mexeu comigo. É verdade. Lembra? E também tinha no programa do Super Pop. Sempre tem no programa da RedeTV. É. A rede que mais cresce no Brasil. Sempre tem um desse lá. Que a gente teve aí, gente, na Fanfic Brasil, a Vanessa Camargo aparecendo. Porque Fanfic Brasil é aquele quadro onde eles brincam com a internet. Inventam memes. Inventam memes. Apareceram vários influenciadores. O WebTV hoje apareceu de novo lá. De novo apareceu. E aí, o que que acontece? Apareceu como se eles estivessem assistindo a Vanessa na praia dando entrevista pro Fantástico. Mas foi a entrevista da Vanessa Lopes. Foi. Mas eles colocaram o rosto da Vanessa Camargo. Sim, é aquele negócio de mudar o rosto da pessoa. Eu acho que foi, né? Gente! Eu falei, gente, a Vanessa Camargo... Ficou bom, tá? Ficou bom. E aí fizeram toda uma história em torno de como foi. Ou a expulsão. Mas de uma forma cômica. E que você percebe muito que tem aquele alívio que a gente vê sobre os camarotes, né? Que é aquela maneira de contar a história e depois meio que... Qual é a melhor forma de você sair de uma situação embaraçosa? Fazendo piada daquilo, né? É, exatamente. Não é, você limpa ali, alivia o negócio. Não, e ao mesmo tempo, isso o Big Brother tem usado muito. Que era uma coisa que eles não usavam antes. E que é isso, né? Se você ri de você mesmo, você acaba que tira a risada do outro. Então, há um momento que ele ri dele mesmo. A gente ri com o Big Brother. E não do Big Brother, né? A Lani também teve um VT aí sobre ela. Assim que encerraram as votações. Isso também foi feito na semana passada, na saída do Rodriguinho, lembra? Foi. Depois que encerrou as votações, teve uma do Rodriguinho. E a gente até viu que era pra, de alguma forma, já deixar ali falando coisas bonitas sobre ele. E eu acho que encaixaram dessa forma, propositalmente, pro pessoal não falar mais do que aconteceu com o Rodriguinho. Será? Eu não lembro nas outras edições, nas outras textas, se tinha isso. Eu nunca vi. Eu não lembro. Mas teve aí da Lani, bem bonita a colagem, inclusive, que eles fizeram, né? E aí, mostraram bastante dela, dela falando sobre ela querer representar a cultura dela ali. E o quanto pra ela é importante estar no Big Brother. Eu acho que uma das coisas mais legais, se eu fosse pro Big Brother, que eu ia ficar muito feliz de ver quando eu saísse, era que fizeram um VT meu. É, amor! É assim. Porque é muito legal, né? E o que aconteceu seu VT de Bangu? É, podia ser uma coisa assim. De Bangu. Podia. É, imagina. E o meu lá de Patinga. Olha aí. Ia ser legal. Ia ser legal. Na hora da abertura, a gente reparou que a Vanessa Camargo apareceu. Apareceu, não tiraram. Eles não tiraram. E aí, eu fui até pesquisar, porque eu falei assim, não, não é possível. Não tiraram ela. Só que ela tá na cor verde. Aí, eu joguei sobre a Maria. Lembra a Maria, que saiu no BBB21? Quando ela deu aquele balde na cabeça da Natália e ela foi expulsa? Lembro. Aí, eu li, eu achei uma notícia aí, desse site Puri... Puri... Puri Pop... Piro People. Piro... 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 Puri People. Puri People. Puri People. E aí, gente, meu inglês é péssimo, tá? Vocês já viram? Puri People. E aí, eles falaram aí, ó... BBB22, Maria expulsa do programa. Ainda aparece na vinheta, mas com coloração verde. Então, a Maria... Esse verde aí é como se a pessoa tivesse sido eliminada. É, então... Não, então, eliminada não expulsa. Porque os outros não aparecem verde. Aparece sim. Agora aparece. Quando a pessoa é eliminada, fica verde e roxo. Verde e roxo. Ah, é? Fica espiscando. Enfim, então a Vanessa Camargo aparece aí. Mas parece que não foi a única privilegiada nesse sentido. Porque na hora que eu vi, eu já falei... Ah, eles não tiraram. Já tava... É, vou ligar pra Globo. Vou ligar pra Globo. Aí eu pesquisei, tá vendo, gente? É só pesquisar um pouquinho o que a gente acha. Vamos acompanhar o que vai acontecer nessa madrugada. Vamos. As pessoas aí comentando. Pelo jeito, a Lady não vai pegar a mala mesmo. Eu acho que a Lady só não vai jogar a mala na piscina, porque tá chovendo lá. Ah, só por isso. Eu acho que é por causa disso. Ah, só por isso. Tá bom. E aí a gente vai acompanhando pra falar com vocês. E voltamos o quê, Voz do Alê? A qualquer momento, né? Um beijo, obrigado pela companhia. E aí Obrigado.